Bom dia a todos os amigos da DBC, sempre uma satisfação falar com vocês. Nós teremos logo mais às 15 horas e eu quero convidar toda a população para que acompanhe, através do canal 8 da NET São Carlos ou também pessoalmente, vindo até o plenário da Câmara Municipal, mais uma sessão ordinária, a 17ª sessão do ano de 2013. Hoje nós teremos na sessão dois, quatro, seis requerimentos de autoria dos senhores geradores que serão discutidos. Teremos também projetos de alienação de áreas públicas, passando essas áreas através de compra e venda a munícipes da nossa cidade. Um convênio com a Universidade Federal de São Carlos, seis aberturas e créditos adicionais em diversas secretarias municipais e também três subvenções, a Liga de Ginástica Olímpica, a Associação Projeto Cidade Araci ONGs e a Secretaria Municipal de Governo e também a Associação de Pais e Amigos da Natação de São Carlos a Panasca. Essa é a pauta que nós teremos hoje e também teremos a entrada de vários requerimentos, indicações, projetos de leis, moções dos senhores geradores que deverão ser lidas e se não for solicitado nenhum destaque, aprovadas na sessão de hoje. Eu espero ter uma sessão calma, onde vários geradores também estão inscritos para falar no expediente falado, onde o tema é livre e cada vereador fala do assunto que bem entender. É uma pauta recheada. Uma pauta bem recheada, mas eu acredito que nós vamos conseguir, com o bom senso dos senhores vereadores, enxugar essa pauta e cumprir com aquilo que nós havíamos prometido e temos cumprido. Que nenhum projeto ficará arquivado nas gavetas na Câmara Municipal, como acontecia no passado, e nem projetos ficarão parados nas comissões. Chegou aqui na Câmara, nós vamos fazer de tudo para que ele chegue no plenário, seja discutido e votado. Aprovado ou não, aí depende de cada vereador. Mas ele tem que vir a público, o público tomar conhecimento e ser amplamente debatido, mas votado e não ficar mofando em gavetas, como nós já vimos acontecer na Câmara Municipal de São Carlos. Jornal TBC Web